Mude você por causa do ambiente. Você mudou o ambiente, não o ambiente muda você. Mas no treino, aí não vai dar. Vamos, vamos, vamos. Briga com a carga, briga, briga. Vamos, vai caralho. Até o final. Quando ele entra no treino, ele se transforma em outra pessoa. Não consegui levantar humilhante, né, mano? Então, o ambiente não pode mudar a tua essência, o que você faz. Se você for pros Estados Unidos, você tem que manter o que você tá fazendo, tá ligado? Vai pro Rio de Janeiro, ah, lá é mais fácil, todo lugar tem que ser fácil, você torna as coisas fáceis. Você não pode arrumar, ah, puta, eu vou pra lá, eu não consigo fazer. Não. É o teu trabalho. Você tem que entregar isso. Sim, sim. Não mude você por causa do ambiente. Você muda o ambiente, não o ambiente muda você. Eu uso idioma pra caralho. Ali eu admiro pra porra ali também. É. E ele falou uma frase uma vez antigamente que é o seguinte, é isso mesmo que acontece. O atleta quando ele começa o fisiculturismo, os três primeiros anos é uma, é uma, é pura, é puro êxtase. O cara tá, poxa velho, é isso que eu quero pra minha vida, pá, não sei o quê. Mas aí, quando vem esses três anos, depois vem a outra etapa de que você começa a ver como é realmente o esporte. Você já começa a ver a realidade, a dificuldade, o estresse, várias camadas. Você começa realmente a estar na profundidade do esporte. E aí você vê nesse meio, você vê se realmente você vai seguir ou se você vai sair, tá ligado? Sim. E quando ele falou isso, realmente isso aconteceu na minha vida. Você, os primeiros anos, você vê aquela alegria, você acha que é isso que eu quero, mas depois chega no meio do caminho, você para pra ver, pô, realmente é isso aqui que é o esporte. Porque hoje a geração tá vendo como é o esporte, pô, é alegria pra ver os moleques treinando, acha que é uma coisa, tipo você falou, olha agora, porra velho, treino, eu gosto disso aqui. Mas você já tá começando a sentir, pô, tem que gravar, tem que fazer isso, pã, faz isso. Aí isso começa a entrar na sua realidade, você fala, porra, que é isso aqui? E quanto mais você vai crescendo, irmão, vai tendo mais responsabilidade, vai tendo mais camada, você ligou? E aí vai chegar uma hora que você vai falar, pô, se o cara realmente nasceu pra isso, ele vai seguir. Se não, ele vai cair fora, entendeu? O Danley tá sentindo a pressão de São Paulo? O que que tá acontecendo? Tá, tá, não, o Cruze aqui, mano, é o momento pra gente escutar aqui. É porque, tipo assim, eu tô acostumado com, mano, vocês viram lá em Rio de Janeiro, mano, todo dia é uma parada e tal. E aí, tipo, lógico, eu tava falando com o magrão, tipo, isso não é difícil, assim. Tem gente aí que, mano, tá competindo, que tá trabalhando 8, 12 horas, trabalho braçal e tal, mas a parada é que quando fugiu da rotina eu fiquei, tipo, meio que deu, tá ligado? Caraca, agora é isso, entendeu? Então, foi o que o Cruze tava falando, agora é moldar o ambiente, irmão. Agora entrou mais uma variável pra ser atleta, que é, mano, se moldar o ambiente que você tá, irmão. Acho que a palavra que ele falou foi, tipo... É, o que eu falei pra você, eu acho que tem fase, mano. Tem a fase de você ficar mesmo ali, caverna, focadaço, entendeu? Que é na fase ali de competição. E tem o momento, mano, que você tá igual no offzinho, pá, de boa, gravar uns conteúdos, se comunicar mais, entendeu? Porque, tipo, você bitolou nisso, você ficou bitolado nisso. Caraca, eu tô na zona de conforto. Mano, tipo, o cara foi treinar e ele falou, mano, tô na zona de conforto, mano. Você é louco, magrão, preciso voltar pra caverna, magrão. Você é louco, eu tô acomodado. Tipo, você tomou um choque, tá ligado? Ah, cara, meu propósito, além de ajudar esses novos atletas a encurtar o caminho, mas também levar a palavra do Senhor, entendeu? Mostrar que pode ter muito amor, muito Deus, nesse nosso mundo que é muito difícil. E através desses novos atletas que estão vindo, mostrar que a gente pode atingir uma grande gama de jovens e trazer pro nosso esporte, tirar das ruas como ele mesmo passou dificuldades na infância dele. Hoje ele tem um patamar de vida graças ao esporte, entendeu? Que abriu portas. O cara tá aqui em São Paulo hoje, no meio de um centro de treinamentos, da maior empresa da América Latina hoje, entendeu? É uma grande conquista. Então, quando você for pensar assim, pô, mas tá foda ter que gravar conteúdo. Não, não tá foda. Pô, eu vou lá, eu vou dar o meu melhor, entendeu? Porque você tá levando muitos jovens que tem o mesmo sonho que você. E agora eles acreditam que pode ser a realidade. Só que você não pode ficar na soberba, entendeu? Você tem que sempre se manter aquele galei. Trabalhador, o espírito de amador tem que prevalecer em você. Você nunca pode querer ser o profissional. Eu tenho que ser sempre como amador. Bicicletinha, na chuva, sacolinha de lixo, nos tênis. Chegar na academia, cumprimentar todas as pessoas. O clima aqui tá ótimo pra rolar treino pesado, certo? Eu aqui hoje só vou ficar assistindo, mas o Ganlei veio do Rio e eu quis apresentar ele aqui pro nosso querido Hercules. Aí, Hercules, chega aí. Mano, o Hercules todo mundo já conhece. O moleque é guerreiro, tem uma história linda, certo? Ele tá aqui porque merece. E o Cruz me falou bastante que você, irmão, representou. Por isso que você usa essa camisa da Darkness, certo? E a gente tem o nosso brabo aí, o Ganlei, que é um moleque que treina pesado. Representa nos treinos também. E, pô, seria maravilhoso os dois treinando junto. Pô, treinão dos dois e o que? O Cruz puxando, né? Puxando o treinão porque eu tenho certeza que eu vou ficar lá em casa aguardando ansiosamente esse treino. A gente fala que os influenciadores Mawei integral e o Darkness é sangue no olho. E você falou do treino, que pra ele ter realmente essa camisa da Darkness, ele teve que passar por um treino e mostrar que realmente ele merece, né? Aí a gente tem o Ganlei. Chega aí, bebezinho. Ó, o bebezinho já chegou de Darkness aqui. Fedeu. Pode tirar essa camisa, vai botar vermelha. Vai fazer por merecer. Sem chance. Rapaziada, eu vim achando assim, falei assim, não. Hoje como? Treinar com Cruz, treinar com Hercules. Eu até pedi pro Magrão. Eu falei, Magrão, te enrola com a roupa preta aí. Só que, irmão, cheguei aqui, fui enquadrado e falei, ó. Só usa a roupa preta quem merece, filho. Sabe o que é o pior? Caralho. Não tem problema. O Magrão dá dele pra você. Pô, mas é que o Pumpzinho nessa regata fica sinistro, pai. Pra usar a caveira tem que ser caveira. Tem que ser muito caveira. Tem que mostrar que é caveira. Não adianta falar. Tem que mostrar lá no meio, lá no ferro. Não, tá certo, tá certo, tá certo. Já vou até aqui, ó. É, os dois estão num período de off-season, né? Comendo igual uma poca, meu Deus do céu. Tá comendo bastante. Toda vez que eu vou lá na mansão maromba, eu vou lá na partezinha lá que o Hercules dormitório, e a cozinha ele tá sempre lá comendo, velho. Tá sempre comendo. É muita comida, mano. Moleque, mete macho. Ô, Hercules, eu percebi que você demora bastante ali nas refeições porque é muita comida. Qual a média ali de tempo que você demora pra fazer uma refeição? Mano, tá sendo... As primeiras são mais rápidas. Tipo, a primeira demora mais ou menos 20 minutos. A segunda já demora uns 30 minutinhos. Aí a terça já começa a apertar uns 45 minutos. Mano, a última mesmo eu demoro mais ou menos uma hora e meia, mano. Eu não sofro. Uma hora e meia? É, 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 é. Joga a colher e a pila. 10 minutos. Caralho. Joga a colher e a pila assim. Isso enquanto tá em off, né? Mano, vai variando de acordo com a forma do bebezinho, filho. Vai de 20 minutos a uma hora. Então aí vamos ver se os nossos bebezinhos estão preparados pra provar o nosso Évora. Em embalagem nova, mas porém com a mesma fórmula daquele modelo, né? Vou passar primeiro pro que já é do time preto. Caralho do time preto. É isso. E o Cruz não passou pano não, hein, mano? Já fez o bebezinho trocar de camisa aí. Irmão, tô até nervoso já, filho. Ó, deixa eu sentir o aroma, né? O bagulho é? Bom bom. Ha, ha, ha. Tchau. 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 . 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 Cabeça lá atrás, bora, vamo, 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 até o final, mais uma dessa Vem, vem, vamo, 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 vamo Mais, vem que dá, vem que dá, vem que dá, controla o retorno, aê A gente cansa, faz mais sete? Não, já era Pamp já vem, filho Vixe Maria Rapaz, pra chegar nesse teu peito aí, eu ainda vou ter que fazer umas 40 séries Já, mas já, começou já, não quer mais a camisa preta É o que? Não quer mais a camisa preta Cara, tô elogiando o parceiro, tô elogiando o parceiro, falando que como? O maluco tem um peitoral responsa, mas no treino, aí não vai dar, entendeu? Bora, 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 bora Controla o retorno Briga, briga, vamo, vai caralho, até o final, até o final, vai, segura o retorno Já tá sentindo o gostinho da comida voltando? Não, não, já tá suave Faz quanto tempo comeu já? Tem uma hora, acho uma hora, uma hora, dez pra mim Tá suave Fez algum pré-treino ou ganhei? Pré-treino ali, ó, vocês viram, botei na boca, é avorazão, esquece Mas assim, de refeição, eu fiz uma, mas tem duas horas, então tá mais suave O que que foi? Foi pão com uva Foram quatro pães, cinco ovos e requeijão Pãozinho, mas... Off e off Não, ajuda Pô, você vai falar pra mim que off é off? Aqui, ó Não, escuta, escuta, escuta o barulhinho Não, mas aí tu vai no ponto fraco, né? Todo craqueiro tem a frente do lá, mano Aqui, ó, ouve o barulhinho E aqui? Olha, aí não, aí não E o Eccles, vamos ver o Eccles, cadê o Eccles? Tu nem fez nem de corte, nem de... Não dá pra ver nenhum Quantos? Dois 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 Mais uma. Ok. Vai. Até o final. Até o final. Até o final. Controla o retorno. Solta. Meu Deus, eu sou uma merda. Então, quantos fez? Sei lá. 10. Quantos? 7 e 3 quartos. É. Nessa aí? Fez 10? Vou fazer 10 aqui. Caralho. Ó, então. 6. Ah, o cara nunca desistir pra carga, né? Entendeu? O cara tem que ficar lutando até a hora que eu falar, deu. Entendeu? O cara não pode demonstrar medo pra carga. Entendeu? Umas grandes premissas pra você ser um dar. E quando você dá uma missão, ele tem que tentar executar até o final. Obviamente que nem sempre a gente vai conseguir. Mas só que o sinal, parou, para. Não pode... Ah, larguei. Ah, não dou conta. Entendeu? Se fechar os olhos vai com a minha voz aí pra tua cabeça. 1 diego... 2 diego, 2 diego... 1 diego e 10. 2 diego. Blah, 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 blah. Fui bonzinho, deixei isso fazer do seu jeito, tá ligado? Não, é. Modo bebezinho, né, pai? Foi bonzinho. Ei. Vamos. Vamos ficar forte, forte. Vai, vamos, vamos. Até o final, até o final. Briga com a carga. Vai, já passou da metade. Vai, caralho, conclui. Vamos, vamos. Olha o que eu quero lá. Eu treinei com o Rudy, ele já falou várias vezes, as pessoas também já falaram, mano. Tem que dominar a carga, senão ela domina você e pode vir uma lesão, né, mano? Quando eu treinei com lincha também, os caras que são muito técnicos aqui, mano, também. São muito técnicos, é tipo, controlar a carga pra caralho. Lógico que a pessoa gosta dele, é assim. Tá ligado. Eu também com a linha também. Vai parar três segundos e aí vai sair. Tá, daí nece ou um pouco antes? Um pouquinho antes, não deixa ter o contato. Um, dois, três. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sobe 1, 2, 3 Vai Precisa mais uma dessa 1, 2, 3 Até o final, vamos, vamos, vamos Controla o retorno Isso 1, 2, 3 Mais uma 1, 2, 3 Empurra até o final Até o final Controla a descida Controla 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 Vamos lá no cross Pode ser montagem Deixa eu ficar até mesmo na hora de fazer Assustador O negócio está sério aqui, os caras já estão no pump E aí Cruz, tá monstro, os caras estão representando no treino aí, chefe? Tá, tá representando bonito, cara Tá, eu tô vendo aí, o cara já está no pump, hein Olha o braço do Hércules já Antebraço Mas o treino é de peito Então, mas o pump tem no ponte de braço Olha o bebezinho focadinho Olha o legal do Gunley, o Braguinha aqui, tipo, fora do treino, mano O cara conversa, resenha Mas, irmão, é bizarro Quando ele entra no treino, irmão Ele se transforma em outra pessoa Ele foca totalmente, mano Isso é o pago pau, mano Porque eu sou um pouco Quando eu tô treinando ali, eu me distraio muito Converso muito E é uma coisa que ele é diferenciado, velho Bora, bebezinho Vamos, bebezinho Bora, bebezinho Representa, monstro Isso Faz flexão, nunca foi tão difícil Monstro faz Paizão É isso aí, mano Ô, qual a chance aí, de vocês sacarem aí, hein Vambora Tá, mas o bichão é bizarro Tipo assim Canseira, pai Canseira, é? Bicho, é forte Eu achei Tipo, eu sabia já que ele era forte Mas, mano, conduz muito bem a carga, pai No Hércules é da... É o puro É, o Hércules tomava, não sei quantos litros de leite 24 litros de leite, mano Por favor Você é muito preocupado em concluir o número de repetições Esse que é fazer rápido Não Tem que trabalhar o teu músculo Entendeu? Você vê que quando você desacelera, você não consegue concluir Quando você acelera, você consegue Então, o que que te gera desconforto? Fazer rápido ou devagar? Devagar O que que vai te dar mais crescimento? Desconforto Não, meu irmão Esse foi um toque que os atletas, ele com o Pérez Falou a mesma coisa Ele falou Você é muito forte É inegável Só que você não tá contraindo Você tá focado em mover o peso Isso Isso não vai te dar músculo No campeonato você não vai levar um banco de supino E vai fazer uma série Você vai levar o teu peitoral Então você tem que tirar isso de você Entendeu? É Isso aí é um toque que os caras tão me dando Que realmente Faz seis Para, bebezinho Agora Um presente, irmão Um presente, irmão Para Boa Dez a coisa Ganhar dele, bebezinho O cara fez 13 É o limite, monstro Bora Bora, mano Bora, bora Vamos, bebezinho Vamos, bebezinho Mas eu controlei agora Tu viu a flexão É isso que interessa Você falhou, não falhou? É É o que não interessa O Magrão falou Já despertou o espírito Quando ele falou Eu falei assim Não, vou explodir Mas eu falei Não, quem tá mandando aqui É o Cruz agora Mas é que assim Você não pode se emocionar Pelos outros Vai ter muitas vezes Você vai estar gravando Vai estar a galera Vai, vai, vai Faz de qualquer jeito Não, mano Aí você vai se machucar De qualquer jeito Você quer ser um atleta De uma carreira muito longa Então você tem que ser Um cara muito inteligente Não pode ir na emoção dos outros Tá Você é razão Você não é emoção Sede, metade Sete Sete Oito Quatro Nove Dez Vamos A boa Melhor de todas A boa Vamos 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 Ae Porra Feito cheio Boa Boa Mais um Mais um Mais um Mais um Vem, vem Vai, bebezinho Vai, feito cheio Mantenha a postura Que eu vou te ajudar Isso Vem, voltinho Cinco Seis Vamos, monstro Sete Briga, briga, mano Briga, outra cara no chão Briga, mano Vai 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 Aí Não consegui levantar Humilhante Né, mano Ó Bora, beijo Nossa Não, mocha o músculo Ó Descosta 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 Caralho Caralho Descossãozinha Descossãozinha Ué Tá se escondendo Aí Foda Mas Pra trás Aí Aí Você me quebra Né E aí Cruz Molecada Tá bem Caralho Molecadinha Tá Muito boa Caralho Legal Bonito de ver Mas esse Desde 1º de janeiro Que eu comecei o off Se eu sair umas 5 vezes Tirando pra vir pra integral Aqui Eu acho que foi muito Sério Papo reto É o dia todo Comendo Não tô falando isso pra me orgulho Porque é o mínimo Que a pessoa tem que fazer Comer, treinar e dormir É o mínimo que o atleta Que quem quer ser atleta Tem que fazer Tá ligado Só tô deixando aqui É um cara É um cara Mano É uma dupla maneira Mano Mas vou te falar Eu Eu tipo Magrão Eu sempre tô com o Magrão Aí quando eu vi ele Todas as vezes que eu fui na mansão Mano Tava lá Comendo Na dele Fazendo Eu tava lá É isso Tamo junto Muito obrigado pelo treino Pai Tu é sinistro Tu é sinistro O treinão foi Absurdo É isso rapaziada É uma experiência Muito legal Pra mim que já tô há muito tempo Nesse Nesse trabalho Puxando treino Ou treinando Você Tá com Atletas novos Energia nova Novo gás Isso te motiva Cara É muito legal Ter Essa troca de experiência Porque eles também trazem Alguma experiência pra mim Entendeu Essa vontade de vencer Me faz relembrar Quando eu comecei lá atrás E isso dá um gás Muito maior pro cara E aí Se a galera quiser então Me curtir Nesse treino É Tem que pedir mais Então né Mano Eu gostei muito de treinar Com o Hércules Porque assim Moleque Querendo ou não A gente tava muito próximo ali Ele tá É Você viu que nas repetições Ele sempre fazia Uma, duas mais Então assim Principalmente pra mim Mano É A parada ideal Porque eu sei que não tá tão distante Mas ao mesmo tempo Ele tá melhor Então assim É mano Indo com ele E o moleque muito centrado Também tá ligado Porra humilde Fala As paradas nesse Mano Sem palavras É isso Tamo junto Tamo junto Deixa nos comentários Rapaziada Próximo treininhozinho Que você quer ver E o Hércules Vendo o que dá Treino de perna Isso Treino de perna Esse aí vai ser bom Mas aí também depende do mestre Ah eu topo tudo Tô dentro Não tem nada Vai que judiar né Claro Vamos matar De verdade De verdade mano Muito obrigado Mano Você tá ligado Tirar teu tempo Pra vir dar uma moral Mano Tipo Agradeço de verdade Pai Obrigadão